Moralista, deixa eu pegar aqui então e mostrar pro pessoal de casa. Esse tapete aqui, que tipo que é? Esse aqui é um Tabriz Naxxê, primeiríssima qualidade. Paulo, ele tem mais de 800 mil nós por metro quadrado. É um tapete maravilhoso, ele tem 12 cores. Não, 800 nós por metro? Mil nós por metro quadrado. 800 mil nós? Mil nós. Por metro quadrado? Por metro quadrado. Quanto tempo pra fazer um tapete desse? Esse tapete tem 8 metros e 75 quadrados, aproximadamente 2 anos. 2 anos? 2 anos. E ele tá assinado aqui? Assinadinho, olha aqui. O que que tá escrito? Vou te pegar agora. Mostra aqui, mostra aqui. Tá vendo aqui? Tá escrito em árabe aí. Eu traduzo pra você. Quer que eu traduzo? Não, não. Em português fica. Ao Morales Brasil com carinho. Pode ser. Pode ser? Não sei. Tô brincando, ó. Quanto custa um tapete desse aqui no Morales Tapetes Orientais? Por exemplo. Esse tapete tem 8 metros e 75 quadrados. Tapete grande. Grande. É um Tabriz Naxxê, primeiríssima qualidade. Ele é feito na melhor região que tem no Irã. Que é no sul do Irã, onde são feitos. E tem os melhores tecelões de tapetes orientais do Oriente. Cores lindas. Cores. Tem mais de 40 tons. Dá uma olhada aqui, Paulo. Vamos lá. Por exemplo. Vamos dar uma olhada. Azul só aqui nessa flor. Tem um azul, olha. Um azul royal. Um azul mais escuro. Um azul mais claro. Só aqui já tem 3 tons de azul. Só de azul. Só de azul. Se eu for no bege aqui, olha. Aí vai virar. Mais escuro. Mais claro, mais escuro. Mais claro. Olha um outro bege mais clarinho. Em volta também ele é todo de seda. Chega. Preço. Esse tapete custa... Porque ele adora dar aula. Vai dar aula aqui de tapete até... Vai. Esse tapete custa aproximadamente em reais. Em reais. 27 mil reais. 27 mil reais. 27 mil reais. Para quem está assistindo o Shop Tour, agora você vai fazer um desconto de quanto? Nesse tapete. Nesse tapete? Peça única. Só nesse tapete? Só nesse. Vamos descer. Vamos descer. Cadê o pessoal? Ajuda. Se eu pôr ele no chão. Vamos descer. Porque realmente o tapete é muito bonito. Custa 20... Puxa lá, Paulo. Se eu puxar, vem. Vai cair. Pode deixar. Olha o tamanho do tapete. Nossa senhora o tamanho do tapete. Essa aqui é... Eu não vou nem subir em cima. 27 mil reais eu não vou subir nem em cima desse tapete. Esse tapete é a sétima maravilha do Oriente. Vai. Ele é um dos 10 tapetes mais procurados no Oriente. Um dos tapetes mais finos que tem no Oriente. O Royal Tabriz ou Tabriz Naxxê são uns tapetes muito procurados no Oriente. Fala quanto? 30% de desconto. 30% só? 20. De 27 vai cair pra quanto? Só tirar aí. Vai cair... Vai cair 8 mil e alguma coisa. Vezes 70 vai dar... Faz 20 redondo? Quanto deu aí? 18, 900? 18, 900. Então faz 18. Gente, 18 mil reais. 18 mil reais. E você pode pagar no cartão Visa. Ainda? Hã? Em 4 vezes no Visa. Em 4 vezes no Visa. Agora fora esse é muito mais. É um exemplo. Agora a gente vai mostrar. Esse é um exemplo que ele pegou e fez aqui na hora pra você. O que tem mais aqui? Vem mais. O que tem mais aqui? Vou passar pra cá. Vai o Tabriz aqui. Esse aqui qual que é? O Royal Tabriz também. O Tabriz Naxxê. Só que esse daqui é um desenho um pouco diferente. Dá a mesma qualidade e um pouco mais escuro. Tá. Ao lado eu queria mostrar. Vou virar pra lá. Passa lá do lado? Hã? Gosta pra ir lá do lado? Vou virar. Passa desse lado aqui, ó. Vamos lá. Ali também o Tabriz Naxxê. Só que o desenho dele é desenho geométrico. É um tapete diferente também. Exclusivo. Exclusivo, exclusivo, exclusivo. Dá uma olhada. Tapete maravilhoso. Nós temos esse tapete. Todas as medidas. Essa aqui, Paulo. É a minha nova coleção de tapetes persas. Que chegou agora. Aqui no Morumbi Shop. Olha aqui no fundo, gente. Esse aqui é um bidjar sem centro. Sem centro. Primeiríssima qualidade também. Maravilhoso. Fica bonito no Marcelo também, Morales. Então faz o seguinte, ó. Um rolo Tabriz Marri também. Pode terminar. Primeiríssima qualidade também. E aqui só alguns do que você tem. Só, mas aqui tem mais. Vou mostrar só um pouquinho, ó. Só um pouquinho. Só pra você ver coisas. Enquanto eu vou falando. Vai virando, ó. Deixa eu falar. Shopping Morumbi no primeiro piso. Shopping Eldorado no primeiro piso. Shopping Jardim Sul no primeiro piso. E Moema no Shopping Ibirapuera. Piso? Piso, juro. Piso, uma loja de campinha. Olha, o pessoal de Ibirapuera, obrigado. Vocês têm realmente dado um esforço. Têm dado pra mim uma compensação muito grande visitando minha loja. Shopping Ibirapuera. 0800 114466 Ou pela internet www.tapetesorientais.com.br Morales. Tudo sobre Tapetes Orientais. Vem.